E quem disse que depois da aposentadoria os jogadores de futebol só viram técnicos? A gente tirou a prova pra vocês. Olha só. A moda agora é ser youtuber. Depois que eles se aposentam dos gramados, o campo até vira cenário em algumas ocasiões. Mas o foco agora é ali. Luz, câmera e ação. Eu virei youtuber. Canal do Marcos Assunção. Então, se você quer ver vídeos bacanas, igual vai ser hoje, Olha o desafiante aqui. Vai ser o goleiro. Eu sou goleiro hoje. Ele largou meio campo pra virar goleiro depois de velho. Não entendo isso. Inspiração do Unicombo. Quem não lembra do Unicombo que jogou a Copa do Mundo? Acho que em 90. Qual é o desafio hoje? Eu vou deixar que o desafiante fale do desafio. Eu sei qual é, mas pode falar. São cinco faltas do lado direito, cinco faltas do lado esquerdo, depois dez bolas rolando e eu no gol eu tenho que pegar cinco. Você acha que eu vou conseguir? Você tá enxergando bem, Papai? Demais, meu amor. E olha, eu vou falar uma coisa. É o sol, hein? Olha o sol. O sol tá contra ele. Vai ficar ali, ó. O sol vai bater, ó. Eu tô usando uma lente hoje contra o sol. São muitos os ex-jogadores e treinadores que vão parar na internet. É o Novo Mundo Digital. Amaral não tem um canal, mas participa das resenhas nas redes de diversos boleiros. Vou gravar pra todo mundo. Eu não faço canal porque na minha infância eu fazia muito canal na boca, então fiquei com aquele receio de não colocar... Pegou trauma? Peguei trauma. Todavia aquela agulhinha ali, né? Matei todos os nervos. Dico, Falcão, Marcelo, Joel, Santana, Luizão. Cada um com o seu devido canal. Sempre um contribuindo com o outro. Desde o começo do canal, o Luizão já evoluiu muito na forma de se comunicar. Fala, galera. Tudo bem? Vai começar mais um sapiando. Curta, se inscreva com um cara fantástico, maravilhoso, que levou o nome do nosso interior paulista para o mundo e entrou pra história do Palmeiras. Para se aprimorar, Marcos Assunção até pega dicas com os jovens youtubers que recebem de braços abertos os ex-atletas na plataforma. Ah, pra gente é uma honra, porque a gente sempre esteve acompanhando esses caras maravilhosos. Amaralzinho, Marcos Assunção fazia muitos gols de falta. E a gente acompanhando ele bastante, ter eles com a gente do lado gravando é algo absurdo. São ídolos nossos, então pra gente é uma honra ter eles com a gente na internet agora. E a gente vai ter que aprender, a gente tem muito que aprender com eles. Então, por isso que a gente está trazendo eles, para que eles possam nos ajudar aí também. Uma troca, né? Uma troca. Muitos ex-jogadores, inclusive, acabam sendo reconhecidos pelo público mais jovem, muito mais como aqueles caras bons de bola e engraçados da internet do que como ex-atletas profissionais. Nossa fase já passou. Então, hoje tem muitas crianças, né? Pô, eu vi você no canal de fulano, eu vi você no canal de Assunção, eu vi você no canal de... Criançada que não acompanhou a gente quando a gente jogava, né? Que era pequena e não entendia nada de futebol. Então, por isso, eles passam a conhecer através da tecnologia que veio para nos ajudar, né? Digamos assim. Mundo digital. Gravar vídeos também acaba sendo uma forma para que os ex-jogadores se mantenham em contato com o campo e com os ex-companheiros de trabalho. É claro, se não fosse essa gravação, eu não encontraria ele hoje, até porque é um cara que... Ele não para de viajar. Para encontrar uma agenda dele livre, foi difícil. É que a gente é amigo há muitos anos, a Marozinho é meu irmãozinho, meu parceirinho aí. E aí ele saiu lá de Capivari, Cidade Boa, e veio até Caieiras. Que ele já conhece, ele é da casa, porque todos os anos quando eu faço o jogo Beneficente, ele há 15 anos que eu faço, há mais de 15 anos que eu faço esse jogo e ele comparece em todos. Ser youtuber. Uma profissão para aqueles que já não estão mais em atividade nos gramados, mas que não conseguem ficar longe do mundo da bola e das resenhas. O desafio é engajar, se posicionar bem na frente das câmeras, como faziam nas partidas de futebol. Ah, tem que ensinar um pouquinho, os caras, que os caras são um pouco ferrujados. Aí sai aqui, ó, fica um, sei lá, se é saliva, o que acontece aqui na gaga. Aí sai o gaguejando. Mas então vai, Amaral, ensina como se faz para chamar a galera para o canal do Assunção. Ai, 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 oi, oi, oi. Dá um like no canal do Assunção. Se inscrevam. Se inscrevam. Compartilham. Compartilham e ativa o sino. Tira, tira, tira.